Olá, meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal analisando a saída do Santos do Campeonato Paulista. O Santos não vai decidir o título de 2019 para azar do futebol. Eu demorei um pouco para começar a gravar o vídeo de hoje, no pós-jogo da partida, porque eu hoje quis fazer uma análise de feedback. Ouvi um pouco do que o torcedor estava falando. Eu sempre escuto o que o torcedor diz durante o jogo, mas quis ouvir o que o torcedor falava depois da partida e também alguns colegas de imprensa. Eu ouvi um ou outro programa de televisão depois que a partida acabou. Felizmente, apesar de ter alguns aí que acham que eu não entendo nada de futebol, algumas coisas que eu tenho defendido, tanto aqui no canal, quanto nos programas de rádio e até nas redes sociais, elas são ideias muito parecidas com a que outros colegas de imprensa têm. Apesar de ter algumas pessoas que claramente, para mim, ou fugiram da escola ou colaram bastante e que insistem nessa tese estúpida de criticar o técnico do Santos, crítica destrutiva, porque você pode fazer a crítica construtiva. Pô, eu vou aqui, podia ter posto o Rodrigo na esquerda, enfim. Mas cara que quer destruir o trabalho. Eu acho que tem interesse político, sinceramente. Acho que os caras que fazem isso, assim, estão atrás de emprego no Santos. Devem ser ligados a algum grupo político que tem interesse de mamar na teta do clube. Eu começo a desconfiar disso, porque em sã consciência o cara tem que ser muito burro para não olhar o jogo de hoje e, basicamente, não bater palmas para o time do Santos. Pode criticar pontualmente. Acho que é justo. Todo mundo tem esse direito de achar, por exemplo, que o Caio Jorge talvez não tivesse que ter batido o pênalti. Enfim, que o Rodrigo tivesse que ter começado a partida, o Eva não. Então, o Pituca na lateral esquerda, acho que a gente pode debater, taticamente, algumas opções e tal. Mas nada de dizer que o técnico do Santos não serve mais. Repito, o cara que diz que o técnico do Santos não serve mais, ele tem que pegar aquele chapéu de burro que colocava na escola, que tem as duas orelhas, e sair por aí livre e solto, né? Porque, desculpa, eu recomendo a bótia, recomendo o cuspe à distância, empinar a pipa, bolinha de gude, qualquer coisa. Futebol, amigo, realmente não é a sua praia. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu estava vendo alguns colegas de imprensa, como eu disse no começo do programa, os caras não falaram, e olha, que é difícil, hein, quando joga Santos e alguém desses que são queridinhos da mídia, e mesmo quando o Santos ganha, a pauta é por que o time lá perdeu. E os caras fizeram uma análise pós-jogo, muitos colegas de imprensa, detonando o tal de Fábio Carilli, detonando o tal de Fábio Carilli, e enaltecendo o massacre que foi no Pacaembu. O Santos com 20 e tantas finalizações, o Corinthians com 3, o Santos com 4 vezes mais troca de passes, com 70% de pós de bola, com 11 chutes certos no gol, e amassando o time dos caras o tempo todo. Então, ir num campo molhado, porque choveu bastante em São Paulo, isso sempre complica quem vai construir jogadas. O Santos amassou, triturou o Corinthians, aliás, como aconteceu em quase todos os encontros entre as equipes nesse campeonato paulista, e também naquele amistoso. E o Corinthians jogou lá, se defendendo. Eu tinha avisado que ia estacionar o ônibus na frente do gol, e ia especular. E aí o Santos foi para os pênaltis, ganhou o jogo, o gol do Gustavo Henrique, 1x0, no segundo tempo, 40 minutos de cabeça. Aí foi para os pênaltis, abriu bem com o Diego Vanderlei defendendo um pênalti, e aí depois a infelicidade do menino, que foi bater, muita gente se perguntou, pô, por que o Vitor Ferraz não bate na primeira leva? A explicação veio logo depois, porque ele bate pênalti mal para Chuchu. Aliás, eu nunca vi isso. O cara bate bem falta e bate mal pênalti. Bate bem numas, né? Ele já acertou algumas faltas, mas não bate pênalti o capitão do time. Aí foi bater na segunda série a penalidade, e decretou ali a saída do Santos do campeonato paulista. Eu lamento profundamente, porque a gente podia ter na final um time renovado do São Paulo, que tem um técnico com uma mentalidade que a gente conhece aqui, o Cuca, que é um pouco mais ofensiva, né? E é um time com uma molecada que está crescendo, o time do São Paulo, contra essa filosofia do Santos, certamente a gente ia ter para o futebol brasileiro um espetáculo muito mais bonito. Mas passou o Corinthians, que joga esse futebol que os senhores viram. Eu acho que até o sul-corintiano mais, que tem mais bom senso, alguns entram aqui, né, para comentar nos pós-jogo entre Santos e Corinthians, alguns entram, alguns até inteligentes, passam uma análise tranquila, correta, mas o corintiano mais equilibrado não deve estar feliz com o jogo, o tipo de jogo que o time dele está apresentando. Ok, filosofia do Tite, futebol reativo e coisa e tal. Mas não desse jeito, mas não desse jeito que o Corinthians jogou agora. Repito, foi uma injustiça monstruosa. O Santos amassou o Corinthians o tempo todo. E se nós tivéssemos uma final Santos e São Paulo, para o bem do futebol seria muito melhor. Eu me lembro que na Copa de 82, que a seleção brasileira dava o espetáculo e foi eliminada, e depois aquele resquício de time que em 86 também caiu, nós tivemos o início de uma filosofia aqui no Brasil, né, em que valia mais ganhar jogando feio e se defendendo. Quando já se comprovou que é possível fazer as duas coisas, né, é possível ser competitivo e jogar um futebol mais vistoso. Nós ganhamos a Copa de, perdemos 90, ganhamos 94 daquele jeito nos pênaltis. Em 2002 o time era defensivo, mas tinha muito talento, né, do meio para frente resolvia. E aquele time da Copa de 2006, que era a base de 2005 da Copa das Confederações, que talvez tenha sido a melhor seleção dos últimos anos, a seleção da Copa das Confederações de 2005. Aquele time podia ter mudado um pouco essa visão geral do brasileiro de que é importante ganhar a qualquer custo. Aliás, isso vai até ao encontro de muitas coisas que a gente vive no país e que a gente precisa refletir. Vale a pena vencer a qualquer custo, né, na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, né, dentro do esporte. Vale a pena, né, você passar por cima, por exemplo, de algumas situações. Não que o Corinthians tenha infringido alguma regra, ferido alguma lei. Ele, no que se propunha lá, o técnico Fábio Cari, ele se defendeu e ganhou o jogo nos pênaltis. Mas acho que a gente tem que começar a não desvalorizar quem tenta fazer alguma coisa mais elaborada, alguma coisa mais bonita, alguma coisa mais proativa. Porque senão, senhores, sabe o que vai acontecer? Todo domingo, todo santo domingo, nós vamos ver a rodada do Campeonato Inglês de manhã e quando entrar o jogo do Campeonato Estadual nosso ou do Campeonato Brasileiro, a gente vai babar no sofá de sono de tão ruim que são os jogos do futebol brasileiro. Isso nós, porque a molecada vai ver o Campeonato Inglês e aí vai migrar pro Espanhol. Ou então vai migrar pra nada, vai dormir, vai ver série na Netflix, vai fazer qualquer coisa. Porque ou a gente entende que trabalhos como o do Sampaoli e num patamar menor, do Fernando Diniz, eles podem oxigenar esse pobre futebol brasileiro nosso ou nós estamos na roça. Então, eu digo o seguinte, o Santos saiu do campeonato. Uma pena, uma injustiça, azar do futebol o Santos ter saído. E por sorte, ainda, nós estamos falando, se você quiser até tirar uma ondinha, brincar um pouco, pra uma pré-temporada de quatro meses, de três meses e meio, o Santos foi muito bem. O Santos não tem o dinheiro dos outros. aliás, como já foi dito, tem pesquisas, teses e coisa e tal. O Santos não tem patrocinadores como o Palmeiras teve ao longo da sua história injetando dinheiro, parceiros como o Corinthians teve, internacionais, inclusive. O Santos não tem essa grana. A televisão não despeja caminhões de dólares e euros no Santos. O Santos é um time que se paga vendendo os seus talentos. Sempre foi assim. E continua sendo o único time grande do futebol brasileiro que não é de uma capital. E se reinventa. Ou com os meninos, ou com um técnico diferente. E de forma iluminada, o Santos vai se renovando e vai chegando. É uma pena que o Santos tenha caído na Copa Sul-Americana. Podia ir mais longe. É uma pena que o Santos tenha caído, neste momento, no Campeonato Paulista, porque tinha tudo pra ser campeão. E o Santos tem Copa do Brasil essa semana e daqui a pouco tem o Campeonato Brasileiro. Então, como eu disse, olhando como pré-temporada, hoje o Santos tem um time competitivo que vai encarar daqui a pouco Flamengo, Grêmio e Cruzeiro e vai jogar contra. E vai jogar contra os caras. E se tiver mais um volante, se tiver um centroavante, que o Santos ficou muito claro que sente a falta de um atacante, de algumas outras peças de reposição. O Jorge, por exemplo, que a gente viu aí na Copa do Brasil. Imagina se esse rapaz estivesse em campo hoje, com a habilidade que ele tem pra costurar a defesa adversária. quanto o Santos não poderia ter sido mais produtivo ofensivamente. Só que o time está em construção. Eu sempre falo isso. Pra você que quer cornetar por cornetar, pra você que tem prazer em ver a sua opinião prevalecer ao bem do time, porque tem cara que é o seguinte, ficou metendo o pau e deve estar sorrindo de orelha neste momento, né? Porque o time perdeu. Ah, tá vendo? Eu não falei. São os chatos de plantão. Aqueles que eu pedi que não fossem ao Pacaembu. Aliás, me faria um favor se nem assistisse o jogo. Porque torcedor desse tipo que só corneta e enche o saco não serve pra nada. Não serve pra nada. Só pra ver coisa ruim. O cara não vê o que foi feito de positivo. O cara não entende a realidade do clube, as dificuldades do clube, que tem em parte essa diretoria como culpada, mas tem também a herança maldita que sempre vem, né? Entra o presidente, reclama que o anterior deixou a herança maldita. Aí vem outro. Aí ele deixa a herança maldita porque passa. E assim vai indo. Nós temos que interromper essa sequência da herança maldita. Isso tem que, um dia tem que parar pro Santos poder sobreviver. Então, meus amigos, o que eu devo dizer é o seguinte, se o Santos tivesse sido eliminado pelo Corinthians, com o Corinthians voando, o Santos perdeu a classificação em lances, em erros individuais. O Santos perdeu em Itaquera porque o Luiz Felipe entregou aquele gol e o Santos perdeu no Pacaembu, nos pênaltis, porque o menino Caio Jorge acertou o travessão e o Vitor Ferraz, o Vitor Ferraz, que é o capitão do time, botou uma bola na trave. Foi isso. O Santos perdeu, o Sampaoli não pode bater o pênalti do Vitor Ferraz, não pode bater o Caio Jorge, ah, mas ele é muito jovem, vamos discutir, a gente pode discutir isso. Mas vem cá, o Robinho na final de 2002 bateu. Ah, mas o Caio Jorge não é Robinho. Pô, a gente nunca vai saber se ele vai ser alguém ou não, se o moleque não entrar, não jogou, não bateu boca lá com o jogador do Corinthians e tal, não estava apto. Foi isso só. Um pouquinho mais baixo a bola dele tinha entrado e aí o Santos tinha classificado. E aí o capitão foi lá bater e acertou a trave, bateu mal. Então, aí você vai dizer assim, porra, mas não tinha outro para bater? Se colocou o capitão para bater na segunda porque nos treinos ficou provado que os que bateram antes estavam mais prontos, estavam mais habilitados para aquilo. Ou então vamos cobrar a diretoria que traga outros jogadores capazes de na hora H não perder pênalti. O Caio Jorge só jogou, só teve que bater pênalti porque o Santos não tem o 9. Né? O Vitor Ferraz só bateu porque não tinha lá um meia ou outro jogador que pudesse fazer esse papel. Então a gente tem que entender isso. Não é querer arrumar desculpa, mas o cara que foi ao estádio, ouviu pela televisão, ou acompanhou pelo rádio, pela internet, enfim, de qualquer forma, e hoje ficar procurando motivo para desconstruir o trabalho, eu acho assim, eu entendo toda a crítica construtiva. Ok, errou aqui, errou aqui, ok, o que podemos fazer para melhorar? Na vida é assim, nas empresas é assim. Não adianta só você ficar apontando o dedo dizendo que está errado, que tem que... Apontar o dedo é fácil. Importante é apresentar soluções e ajudar. Todo mundo que corneta é sócio? Né? É sócio? Vai no jogo? Compra produto oficial? Ou não? Eu tenho que fazer essa pergunta. Tem que fazer essa pergunta. As pessoas estão colaborando com o clube, elas só reclamam. Então, eu queria nesse momento, porque o Santos tem uma outra decisão na quinta-feira, e precisa passar na Copa do Brasil, mas mesmo que não passe, tem que continuar trabalhando. Porque hoje tem conceito, o time tem filosofia de jogo, tem uma maneira de jogar, não teve nenhum adversário. Ah, mas perdeu do Ituano. Pô, aquilo foi um aborto da natureza, desculpa. Ah, perdeu com o Botafogo, entrou com o time C. Pode criticar mais a derrota do Novo Horizontino, mas as outras. E, repito, perdeu lá em Itaquera por um erro individual. Se o Luiz Felipe fosse o jogador naquele dia normal que a gente está acostumado, ele não faria aquilo. Foi uma jornada infeliz dele. O normal do Luiz Felipe não aconteceria aquilo. Então, senhores, vamos ter tranquilidade, vamos ter paciência, porque, repito, nós estamos no mês de abril, o trabalho de campo do Jorge Sampaoli começou em janeiro. Ele pegou um grupo de jogadores mal acostumados a treinar com essas tranqueiras que dirigem os times do futebol brasileiro. com todo respeito às exceções, porque tem bom treinador no futebol brasileiro e que, às vezes, não é nem tão decantado. Tem bom treinador no futebol brasileiro, mas, em termos de conceito, nós estamos à distância. É uma distância monstro, né? Um cara de Copa do Mundo, um dos 10, 15 melhores treinadores do mundo, está aqui e tem Zé Ruela querendo mandar embora do Santos. Esses merecem o Jair Ventura. Quem critica o Sampaoli merece o Levir Culp. Merece. Não merece ser feliz. Merece técnico tranqueira que vem aqui, ganha o dinheiro dele, aí sai, pega uma multa recesória, fica mamando na teta do clube um tempão e está ótimo. Que o Sampaoli precisa ser cobrado porque ele exige da diretoria, ok, né? Mas ele também pede um centroavante e não é só ele, eu, o produtor, todo mundo quer um centroavante. O Santos está assinando o atestado aí, né? Que o Ricardo Oliveira foi embora e quer de volta o cara. Então, como é que faz? Precisa trazer esse centroavante. Ah, mas o Rodrigo foi mal utilizado. O cara se escala, gente boa. O cara se escala. O Robinho se escalou em 2002 contra o Leão com o Leão que era um técnico super difícil. O Rodrigo, com todo respeito, é um menino, tem potencial e tal, mas ele não foi nem de perto o tal do raio comparado a Robinho e a Neymar. Ah, eu torço por ele, espero que ele vá bem no Real Madrid, que ele ajude o Santos mais um pouquinho aí nas próximas partidas, mas não dá pra dizer assim, ah, se o Rodrigo tivesse jogado na esquerda, pô, mas o cara só joga de um lado, é tipo Saci Perere, o cara só joga de um jeito, jogar no meio, na ponta, armando, buscando no volante, não dá pra você ser craque só jogando de um lado do campo, né? Mas não coloco na conta dele, eu tô só dizendo isso porque tem muito torcedor que acha que era Rodrigo e mais 10. Em sã consciência, se os senhores pararem pra olhar o elenco que o São Paulo, que é finalista do campeonato, vai ter a partir do campeonato brasileiro, os caras vão ter a volta do Hernandes, vão ter o Pato, vão ter o Vitor Bueno, que já jogou bem no Santos, vão ter o Tietê, o Pablo vai voltar de contusão e essa molecada toda que tá aí jogando, né? Então, no papel, os caras foram atrás, tem bala na agulha, e o Santos? Que vira e mexe, tá com conta aí, bloqueada pela justiça pra pagar dívida de esqueleto no armário que ficou? Ou não, eu tô falando alguma mentira, a não ser pra vocês que, repito, fazem críticas porque estão de olho em alguma coisa. E não defendo o Pérez, eu já falei aqui milhões de vezes, tenho N críticas ao presidente do Santos, mas vir com politicagem rasteira, crítica, que a gente percebe que tem outras intenções, comigo não cola. pode escrever à vontade aí nos comentários, fica à vontade, fala, tenha liberdade pra falar, desde que tenha educação, sua mãe e seu pai lhe deram educação, mostre que você é educado. E se as suas professoras lhe ensinaram bem, português, matemática, história, ciências, física, química, mostra que você é inteligente também, literatura é bom, né? Também. Mostre que você, além de educado, é inteligente, que teve professor, a pai, mãe, tudo direitinho, né? Não me vem encher o saco com argumento idiota, com burrice, porque isso eu não aceito, desculpa, né? O Brasil precisa de gente mais inteligente, nós estamos numa pasmaceira de burrice generalizada, que é uma desgraça, né? Faz mal pra tudo. Então, por favor, quer argumentar? Argumenta direitinho, não vem com papo furado pra cima de mim. Então é o seguinte, quinta-feira, contra o distinto Atlético Goianiense, vão pra cima de novo, na vila, reabrindo, vá pro jogo, 40 mil no Pacoemburgo, parabéns, vamos botar 14, 15 mil na vila, é o que se espera do time, e da cidade de Santos, da torcida do Santos, de Santos, e se alguém que puder vir de São Paulo também, porque sempre tem aqueles que vão em todas, e esses merecem sempre o aplauso. Então assim, é uma reflexão, a eliminação do Santos serve como uma reflexão, serve pra entender o que que precisa melhorar, mas, a sensação que fica é de que o Santos está no caminho certo, não está no caminho errado, só está no caminho errado na opinião daqueles que ou são corneteiros ou têm interesse, porque se o cara tiver bom senso, ele tem a absoluta certeza que o Santos está no caminho certo, pode não ganhar nada esse ano, é verdade, porque o futebol ele não é uma ciência exata, pode não ganhar nada, mas que ele tem um trabalho encaminhado, que vai ter um lateral esquerdo diferente, que vai ter talvez um volante novo chegando aí, a história do Jobson também precisa resolver, que pode ter um centroavante, que vai ter algumas mudanças quando o Rodrigo for embora, enfim, alguma coisa que pode surgir da base, de uma observação ou outra no interior, o Santos vai crescer, o Santos vai melhorar, eu tenho fé nisso, e eu torço para isso, ao contrário de uns e outros, eu não torço contra, tem cara que torce contra, só para ter a opiniãozinha dele preservada, ai, está vendo, como eu, você está errado, eu estou certo, eu lamento profundamente que alguns pensem assim, então, fica a boa campanha do Santos, e o choque de realidade que o trabalho do São Paulo lhe deu no futebol brasileiro, tem erros, tem erros, ser humano, como qualquer um, comete os seus erros, mas deu um choque no futebol brasileiro de tal magnitude, que repito, nas mesas redondas, depois do jogo, estava todo mundo, inclusive a imprensa de São Paulo, descendo a lenha no tal do Carilli, porque ele foi enfiado no bolso pelo São Paulo, a mão do Carilli ganhou o jogo, está certo, ganhou o jogo, vai para a final, e coisa e tal, mas os senhores viram como foi a partida, assistam o tape e me desmintam quem foi que jogou o melhor futebol e quem merecia estar na decisão, então, boa sorte ao São Paulo e ao Corinthians na final, que vençam o melhor, mas que vençam que mostrem o futebol melhorzinho, melhorzinho, que o Santos agora direciona sua atenção para a Copa do Brasil e se prepara para o Campeonato Brasileiro, acho que o Santos pode fazer melhor ao longo da temporada com um ou outro ajuste pontual e com uma torcida que vá entender o time, como foi hoje no Pacaembu, e sem dar munição para os outros nas redes sociais, parem de cornetar, parem de querer destruir o trabalho, porque se vocês arrancarem o São Paulo e o Santos, vocês dois ou três, porque a grande maioria quer o São Paulo no Santos, a maioria é inteligente, nessa meia dúzia aí que fica enchendo a paciência, vocês vão conseguir empurrar o cara de bandeja para o Flamengo ou para o Palmeiras, aí vocês vão ficar felizes, aí vem o Levir Culp dirigir o Santos, aí vocês vão gostar, vem o Levir Culp, o Jair Ventura, esses caras, o Adilson Batista, o Oswaldo de Oliveira, o Luxemburgo, que tem uns caras que tem um tesão monstro pelo Luxemburgo, deve ter pôster dele na parede, um bagulho assim, não é possível, né? Se o cara fala Luxemburgo, lembra daquele fantasma que aponta para o céu, o dele também aponta para o céu, fica tudo louco, babando pelo Wanderlei Luxemburgo. Meus amigos, é isso, vamos refletir nos próximos dias, voltamos em breve com mais um vídeo aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta o vídeo, nos encontramos em breve. Vamos respirar e debater com inteligência, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.